Peguei, 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 peguei! Foi quase! Que explosão bonita, meus amigos! Fiquei, peguei, 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 peguei! Bem no rastro interior, fica embaixo da vitória reta, rapaz! Olá, meus amigos pescadores! Tudo na paz? A família Maciel parou aqui na beira da pista em um alacado, atrás das traeiras. Hoje eu vou utilizar o Ratito, a filha dele é como Ratito. É uma esquinha que peguei com o amigo Murilo. Aí, Murilo, vou testar hoje a esquinha que eu peguei com vocês. A filha dele é de Ratito. Tamo junto, acompanha aí que a gente vai pegar uns brutos pra mostrar pra vocês aí. Gagaia, filha! Puxou o bruto, Luto? Puxou o bruto ainda não? Então vai sair agora aí! Peguei, peguei! Aí, meus amigos! Peguei uma trairinha aí pra mostrar pra vocês no Ratito! Aí! Pequenininha bichinha no Ratito! Coisinha linda! Vamos soltar o bichinho! Vai embora! Foi embora! Crescer! Vamos ajeitar aqui o Grubi! Ajeitar o Grubi! Como diz o Leandro Gaio Grobi! Aí! Fisinha! Ratito! Adquiri com o meu amigo Murilo! Gente boa! Aí, Murilão! Já peguei uma pequena nininha! Agora vamos pegar o grandão com ela, hein! Já arremessei de novo! Vamos ver se vem a maior agora! Já peguei uma pequena! Só que eu quero mostrar! Quero mostrar pra vocês a obitela! O sol já se escondeu lá! Então agora é a hora delas ficarem oriçadas! Bora bichinho! Bora aí! Brilhar na telinha do YouTube! Trabalhinho, meus amigos! Arremessou! Trabalhinho! Pontinho de vara pra cima! Vai! Ó! Ui! Quase, meus amigos! Viu? Trabalhinho! Trabalhinho de pontinho de vara pra cima! Ela tem um sisteminho, ó! Um anzolzinho offset! Sisteminho anti-enrosco! Show de bola! Aí a patroca! O Daniel tá vindo ali, ó! Tá enroscando um pouquinho! Porque... O grube não tá ficando... Não botei bem preso não! Vou botar aqui, ó! Desculpa o barulho aí! Tá na beira da estrada! Aí agora sim, ó! Me escondi melhor agora! Vamos lá agora! Arremessei! Lá dentro, ó! Olha o trabalhinho, ó! Pontinho de vara! Vai mexendo! Pra dar uma vibração! Ela tem um rattlezinho! Ó! Vamos ver se vai entrar! Ó! Show! Vamos de novo! Vamos ver se vai! Vambora bichinho! Entra bichinho! Pega o alicate lá, ó! Trabalhinho cara! Leandro pegou um bichinho lá lá! Leandro pegou um bitela! Vem! Peguei, peguei, peguei! Aí coisa linda, meus amigos! No ratito! Olha aí! Coisa linda! Show de bola! Boa! Deixa eu pegar o alicate com tensão! Deixa eu pegar o alicate com tensão! Que eu não posso dar um mole igual eu dei na... Naquela vez que eu tava com o amigo Derlan! Que vocês viram o vídeo do Rapt! Então eu não posso dar um mole não! Então deixa eu botar ele aqui! Traeirinha aí! No ratito! Meu amigo Murilo! Funcionou, hein! Show de bola, hein! Deixa eu mostrar melhor pra vocês aí, ó! Olha aí! Coisinha linda! Show de bola! Bonito, né Dioli? Linda! Top! Show de bola! Deixa eu tirar aqui! Olha só! Como é que a bichinha foi golosa, Dioli? No ratito? Foi! Ela gosta de rato, hein! É! Dessa vez não foi no sapito, não foi no ratito! Foi no ratito! Show de bola! Olha aí! Detalhezinho do ratito! Tem o rato alizinho! Ó! Ó o bocão! Aê neném! Coisa linda! Aê! Aê! Aê neném! Aê neném! Aê neném! Família Maciel dessa vez tá nos alagado aí, ó! Atrás do Bitela, ó! Meus amigos, vou devolver esse bitelinho aqui, ó! Como eu já mostrei pra vocês aí, bonitinho! Já tá escurecendo! Vai embora bichinho! Vai embora com classe, hein! Tem que ir com classe, hein! Vai com classe, bonitinho! Opa! 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 No que nem saber de mim direito! Já foi embora! Vamos pegar mais ali! De vez em quando você trabalha mais lento, Júlio! Tá abrindo ponta de vara assim, ó! E recolhendo pouquinho só! Só pra balançar na água! Pra levantar ele! Isso aí, ó! Isso! Vai mexendo! Vai mexendo! Isso aí, ó! Amigos, pararam de vindo no ratito! Então agora eu vou botar o sapito! Show! Vou trocar aqui o ratito! Já brilhou duas vezes aí que vocês viram! Esquinha show! Mas agora eu vou colocar o sapito! Sapito verde! Porque ele tá com uma caldinha mais escura! Então vamos testar! Vamos testar o sapito, ó! Com a caldinha mais escura! Engate rápido! Vamos embora! Engate que tá rápido! Lento! Aí! Sapito! Porque ele tem esse popzinho aqui, ó! Vai dar uma... Vai dar mais uma batidinha na água! Vamos embora! Olha lá! A diferença do ratito é que ele vem... Do sapito... É que o sapito ele vem... Esguichando um pouquinho de água lá! Faz mais um alvorocinho! Por isso que eu optei em botar ela agora! E o rabinho mais escuro! Bora bichinho! Bora bichinho! Pegou a louca! Aí! Olha lá! Gagá soltou! É assim mesmo! Brilho! Oi, Lucas! Show de bola! Continua aí que você vai pegar! Pegou! Pegou! Dá uma... Você dá uma confirmada quando agarrar assim! Joga lá, Lucas! Joga lá a pedra que a vitória rege! E vem trazendo a pedra onde ela tá... Ela te atacou! Aí! Oi! 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 Quase! Oi! Pegou! Oi! Que explosão... Que explosão bonita, meus amigos! No sapito! Caraca! Mas errou o bote! Puxa vida! Puxa vida! Oi! Caraca! Que susto! Pegue aqui! Oi! Caraca! Desesperei! Tirei muito rápido! Puxa vida! Caramazinho! Ih! Cheguei! Cheguei dando sorte! Pegou uma caraca! Mostra aí, Daiana! Pra galera do YouTube! Pegou uma carazinha ferreira! Cabeu! Bichinha brava! Carazinha ferreira! Parabéns! E aí, Daniel! Enquanto eu tô aqui na expectativa de pegar as traeiras! Com ratito e com sapito! Aí, ó! Daniel vai soltar o bichinho! Parabéns! É você vida! Isso! Vai lá! Oi! Vai! Cuidão! Você não caiu! Vai! Vai embora, Daniel! Vai crescer! É! Isso aí! Vamos lá! Pegar mais! Vai! 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 Vem no rastro e não pegou! Vai! Embaixo da Vitória Réia! Vem cá! Vem cá! Viu! Viu! Eu vi! Ela parou aqui! Eu vi também! Caraca! Falei puxa aí pra ver se sai uma traída! Tá ventando muito! Ah! Arremessar! Deixa eu arremessar! Ele vai te ensinar ainda! Não! Arremessar! Eu vou arremessar! Caraca! Caraca! E da cabeleira em tudo! E o Daniel puxa aqui ó! Ratito! Pegou! Pegou! Ai Daniel! Quase! Pode que o Daniel não tem igual! Vou botar a câmera lenta pra você conseguir! Quase que eu sei! Caraca! 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 O Lucas aí ó! Puxou 2 na Carazinha Ferreira! Bonitinho! Pique Menino! Caraca! Cuidado com a mão! Cuidado! Não solta assim não! Vai furar a mão! Não pode soltar sim não, Lucas! Segura aqui! 2 na Carazinha Ferreira! Show de bola! Parabéns! Família Marcep, agradece a companhia de vocês aíomcora a gente ter aqui agora! Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau tchau pra galera aí família!!! Tchau! Aaaaaaah! O que é que vai?